A barata é uma doença que, se não for tratada, pode fazer a pessoa ficar cega. Mas você sabia que os animais, como cães e gatos, também podem perder a visão? Você sabia disso? Os especialistas afirmam que a doença tem cura. Ah, que bom, né? Vamos ver aqui na reportagem. Balança. A dona Rufina é daquelas que defende a causa animal. Ela não mede esforços no trabalho do resgate dos cães nas ruas de Governador Valadares. A Maia é uma das cadelas resgatadas. Entre as diversas doenças, a catarata, que já comprometeu toda a visão. Ela é totalmente dependente de mim, tanto é que, assim, eu não tenho condição de deixar ela com alguém porque eu sei o trauma que ela vai passar, então ela se sente abandonada, uma vez que ela já foi, né? Então toda vez que eu deixar ela, ela vai se sentir abandonada. Então a proteção dela é comigo, o tempo todo eu tenho que estar próxima a ela. E se ela estiver em casa, o aconchego dela lá em casa também. Laice é essa cachorrinha de sete anos. A dona Cristina, a tutora dela, percebeu há um ano algumas manchas nos olhos e já desconfiou. A coloração do olho, né, que ficou meio diferente. E estou procurando, né, ajuda médica, assistência médica. É caso de cirurgia e planejando já a cirurgia para ela. Ela também realiza o trabalho de resgate de animais abandonados e os disponibiliza para a adoção. Dona Cristina conta que cães com alguma doença não costumam ser adotados. Muitos são até abandonados. Mas o que não falta por parte da tutora de Laice é o carinho. A gente pegar, abraçar, cuidar, entendeu, tratar. Muitas das vezes colocam na rua, né, vem alguma doença, aparece alguma doença e eles colocam na rua. Não, a minha intenção, a nossa intenção é cuidar, é tratar, se precisar de uma cirurgia. A catarata é uma das doenças oculares comum em animais e seres humanos. No caso dos animais, os especialistas consideram que a doença é hereditária, diferente dos seres humanos, considerada por vezes degenerativa. O tutor, ao perceber os primeiros sinais, deve procurar um especialista. A catarata nos cães é mais comumente hereditária, né, não é como nos humanos, que é uma doença degenerativa. Que todo cão idoso vai ter catarata. Todo cão idoso pode apresentar uma esclerose nuclear, que é uma opacidade mais discreta no cristalino. A catarata é uma opacidade mais intensa, né, com um esbranquiçamento mais intenso, né, mais fácil de ser identificado. A forma de diferenciar e até mesmo identificar é trazendo o animal para uma consulta com um veterinário especializado em oftalmologia. A especialista ainda destaca os comportamentos do cãozinho e o que o tutor deve observar. Pode dar alguns sinais muito sutis em casa, esbarrar nos móveis, não encontrar vasilha de comida e de água. O tutor pode observar uma opacidade ocular mesmo, né, um processo de mais ou menos uma névoa, uma fumaça mesmo, discretamente esbranquiçado nos olhos. Segundo a especialista, a única forma de reverter a catarata é a cirurgia. A doença carrega alguns mitos, sugerindo outras formas de cura. A catarata em qualquer estágio ela é operável. Não existe a história de que a catarata muito madura não é operável, ou que a catarata incipiente que está inicial precisa esperar amadurecer para operar. Em qualquer estágio a catarata já é operável. Lembrando que o quanto antes ela for operada, a gente tem um maior sucesso na cirurgia, né, e menor possibilidade de complicações.